E aí, você está preparado para conhecer o rei da selva? Ai gente, que beijo que eu sou, estou aqui chorando, queria que as crianças estivessem aqui, muito legal que eu fiz, vou lá mostrar a dança dele. E nós tiramos uma foto com o famoso leão, gente, que restaurante incrível, eu amei, mas eu acho muito que todas as cidades deveriam ter algo assim, porque realmente é super diferente, muito divertido para quem tem criança e vale muito a pena. Gente, é muito legal, que falta para os crianças, eles iam amar.